O Bel-Sanjote O Bel-Sanjote O Bel-Sanjote O Bel-Sanjote O Bel-Sanjote Para matar o cantão E o gente da demanda E o de todo o povo da urbana Talvez salve o meu santo de guerreiro Forte e audaz, chavadeiro Talvez salve o meu santo de guerreiro Forte e audaz, chavadeiro Forte e audaz